Os maiores PIB per cápita do mundo em 1950. Nesse gráfico aqui, eu fui procurar a fonte, a fonte é nationmasters.com. Eu entrei no site pra procurar da onde que eles tiraram isso, só uma pesquisa própria. Eu não consegui achar, então, galera, aquela acreditada mais ou menos, sabe? Não precisa acreditar tanto assim. É muito interessante essa lista, porque tem países que tem um PIB per cápita muito alto. Hoje em dia, e na época não era tanto assim. E o inverso também, países que eram ricos em 1950 e hoje em dia é pobre. Vamos começar com a primeira posição no ano de 1950, que vai ser os Estados Unidos da América, que é o país que não tem nome, porque os Estados Unidos existem os Estados Unidos do México. Então, não tem nome. Parabéns. 9.573 dólares. No ano de 1950 é simplesmente absurdo. Os Estados Unidos já eram bem populosos na época e tinha o maior PIB per cápita do mundo. Em resumo, apelão. Tem que nerfar. Nerfaram hoje em dia, né? Não tem o maior PIB per cápita do mundo, mas continua apelão, né, galera? Segunda posição, Suíça. País da bandeira quadrada, Minecraft. 8.939. Aí, sem surpresa, né? Suíça continua sendo um dos países mais ricos do mundo. Meu mal, você tá mexendo sozinho. Terceira posição, Nova Zelândia. 8.495. Também um dos países mais ricos do mundo. E quarta, opa! Um, dois, três! Venezuela. 7.424. Quarto maior do planeta Terra, simplesmente. Isso quer dizer que a Venezuela era um país superdesenvolvido? Não. E o PIB per cápita não necessariamente tem uma correlação com o desenvolvimento do país. Tem países que não é tão rico, assim, que tem o PIB per cápita bom. E a cidade com o maior PIB per cápita do Brasil, atualmente, fica no Pará. Não lembro o nome exatamente dela. Sempre vai alterando, mas é uma cidade que a mineração é a principal atividade. E ela não é uma cidade desenvolvida, né? Ela é bem subdesenvolvida na realidade. Ainda assim, tem o maior PIB per cápita do Brasil, que é lá pra casa dos 300 mil reais. Só pra ter ideia. O Brasil, hoje em dia, é um dos países mais pobres da América do Sul. Ainda tá caçando treta com a Guiana. Que não é tirada totalmente do rabo, hein? Não é tirada totalmente do rabo. É um PI histórico, não vou entrar no México. Quinta posição, Austrália. 7.218. Nada de mais aqui. Canadá, sexta. 7.000. Suécia, na sétima. 6.738. Dinamarca, na oitava. 6.683. Holanda, na nona posição. 5.850. Tem um leve salto aqui, né? Da Holanda pra Dinamarca. Bélgica, 5.346. Na décima posição. França, 5.221. Décima posição, galera. 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 Argentina. Argentina. 4.987. A Argentina, hoje em dia, é tão Piper. Baixo. Novamente, isso significa que a Argentina era um país desenvolvido nos anos 50? Não. A Argentina já tava uma derrocada aí, né? Era muito mais relevante do que a Argentina é atualmente, né? E proporcionalmente mais desenvolvido também. Porém, tem até um estudo que eu vi recentemente, né? Mostra o mito da Argentina era um país realmente desenvolvido, né? Ali no final do século XIX e início do século XX. A realidade nunca foi verdadeiramente desenvolvido e industrializado, né? Era um país que o Piper Cap tá alto por conta do setor agrícola, né? Noruega, décima terceira posição, 4.969. A Argentina na frente da Noruega. Alemanha, 4.281. Tava muito boa, né? Considerando que tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial. Depois vem a Finlândia com 4.131. Chile, Chile muito bem aqui, né? Décima sexta posição, 3.827. Áustria, 3.731. Irlanda, 3.518. Itália, 3.425. Não vou ficar falando cada valor, tá? Você não vai acabar estendendo muito nesse tema. Hungria, Polônia e Espanha por volta de 2.500. Peru, cara, né? Vigésima terceira posição, 2.263. Os países da América do Sul estavam bem melhores, hein? Porém, tem que entender também, né? O contexto, né? Em 1950, fazia apenas 5 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né? Ainda tava em reconstrução na Europa. Então, o lugar ficou mais pobre, né? Até voltar a pegar no trânsito. Fora que não tinha, né? Também esse crescimento absurdo dos países asiáticos, né? Dos países árabes também. Então, evidentemente, as posições iam ficar diferentes. África do Sul, 2.251. África do Sul, de fato, era um país mais rico. Porém, tinha o apartheid abismal na África do Sul. Então, simplesmente, não interessava quão rico era, né? Era pra poucos. Portugal, 2.132. Peru, na frente de Portugal. Colômbia, 2.089. México, 2.085. Grécia, 1.951. Legal, parece o ano isso, né? Japão, 1.873. Peru, na frente do Japão. Também, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Agora vem a parte que me deixou bugado, galera. Olha isso aqui. Brasil, trigésimo? Quê? Será, mano? O Brasil, em 1950, era o trigésimo do mundo. Então, a gente piorou pra caralho, né? Por mais que tenha todo o contexto histórico que tem que considerar, a gente piorou muito, pô. Não tem lógica. Bulgária, 31. Marrocos, Turquia, Filipinas, Gana, Romênia. Vou dar uma acelerada agora. No que pareça, Quênia, 37. Mas era colônia, né? Do Reino Unido, então, né? Aí, lembrando, só uma coisa que eu esqueci de mencionar. Essa lista aqui, galera, é de países que ainda existem, tá? Não conta países que existiram. Por isso que não tem, por exemplo, a União Soviética, né? Que estaria aqui numa posição bem melhor, né? Estaria aqui tão embaixo, né? A Etico-Slováquia é outro exemplo, né? Que não vai aparecer aqui. São países que não existem mais. Taiwan. Quênia na frente da Taiwan, galera. Coreia do Sul, 876. Coreia do Sul era um país extremamente pobre. Era uma ditadura também. Coreia do Sul realmente começou a pegar no tranco e melhorar lá pros anos 70. Indonésia, 884. Tailândia, Paquistão, Doutor Congo, 636. O Congo tá quase igual hoje em dia. China, 614. Então, China pior que o Congo. Imprensa é realista. Índia, na 45ª. Bangladesh, Nigéria, Egito. Terrível, hein? Tanzânia e Mianmar. Aqui, o último Mianmar era pobre em 1950. Continua pobre. Países que tem a grande capivara, galera. Capivara que virou um animal meme, né? Atualmente. Porém, não fica passando a mão em capivara aí que você encontra, tá? Apesar de ser um bicho, na teoria, dócil. Na teoria. É um animal silvestre, né? Pra te meter a bordida, não custa nada. Aí você vai criar o Covid-23, né? Ou 24, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo. Pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Segundo, tem carrapato estrela também. A capivara, então, né? Se você quiser pegar a febre maculosa e morrer, evita ficar pegando, tá? Onde tem capivara, galera? América do Sul, com exceção do Chile. Porque o Chile é muito fino. A capivara gosta de coisa grossa. É um animal grosso, ó. Olha que delícia. Ah, que coisa linda. Excelente. O Brasil, então, é lotado de capivara, né, cara? Tem que ser o símbolo do Brasil, né? E não a onça. A capivara. Mentira, a onça é muito mais pica. E é onde tem zoológico, né? Na África, só tem na África do Sul, galera. Se você for pra África, pra ver capivara, você já é um imbecil, né? Na América do Norte inteira, né? Na nossa definição de América do Norte. Detalhe pro Panamá, que eu esqueci de mencionar, que tá na América Central, mas também tem capivara. A Europa inteira, praticamente, tem capivara em zoológico. Inclusive, fiquei preocupado aqui, né? Na Suécia, cara, como é que a capivara tanca a Suécia, né? O lugar frio pra caralho e vai ter uma capivara lá. Sacanagem com o bicho, né? Na Arábia Saudita, pô, capivara desértica. Sacanagem também, né? Na Nova Zelândia, na posição 100% correta, Austrália. Tem que ter mais a ver, né, com o Brasil. Austrália é tipo o Brasil, só que deu certo. Na verdade, o Brasil que deu certo é os Estados Unidos, né? Se você for comparar as coisas. Austrália é uma versão do Brasil que deu certo também. Tem na China, tem no Japão, isso aí, ó, capivara. E a fonte, galera, é capivara, tá? Haha, engraçado. Portugalista. Vamos começar aqui com o Egitão da Massa. O meu país, eu sou o Moçalá. Egito, de maneira real, ficou bem legal. E será que isso foi feito com o Iá? Tem mó cara, né, cara? Mas não foi, não. Foi feito pra uma pessoa que é o Zainobi... É o Soli. Basicamente, o céu aqui vermelho na parte de cima. Mais esbranquiçado aqui no meio. Tipo um final de tarde, né? Ficou bem legal. A parte preta aqui seria a sombra que tá fazendo, né? No mar aqui e na terra. E a águia no meio ficou, ó. Rica. Argentina? Cringe. Cringe. Apenas. Que é o Sol no meio da Azul, que seria a parte branca. O mar e o céu azul. Argentina, naturalmente, cringe. E aqui ficou parecendo, sei lá, a coisa de clima-tempo, né? Que hoje não vai chover e vai ter sol. Turquia, cara. Ficou a Lua, simplesmente gigantesca, né? Com aquele brilhinho aqui, ó. Isso que na realidade é uma estrela, né? Só que não sei se você sabe, não existe uma estrela do lado da Lua, né? O resto é o céu avermelhado. Ficou legal. Brasil, excelente, lindo. Com umas folhas verdes, umas folhas amarelas aqui no meio. Só Deus pra saber o que é. A bolinha de gude gigante. Ou é, né? Na realidade, o que eu achei interessante aqui é como se fosse o espaço, né? Por causa das estrelas. Isso aqui provavelmente seria, sei lá, uma água com reflexo, né? Do espaço. Qualidade de rodovias na Europa. Você que é caminhoneiro europeu e tá vendo esse vídeo, ó. Me diz. Isso é verdade. Tá falando que Portugal é nível 6, cara. Vai de... O mínimo aqui é 2, né? Vai até 6. Provavelmente vai até 0, né? O Brasil, se tivesse aqui, ia ser 0. Porque é o lugar com estrada ruim, viu? Principalmente que no estado de Minas Gerais, esses estradas são um lixo. Com toda sinceridade. Portugal, mais de 6. Então, aí, espetacular as estradas portuguesas. Eu nunca fui pra Portugal. Portanto, é mentira. É mentira. Se eu não vi, é mentira. Assim que funciona, galera. Espanha, 5. Também muito bom. França, 5. Alemanha, 5. Bélgica, 5. Luxemburgo, 5. Dinamarca. Oeste. Milândia. Turquia. Olha. Qualidade boa na Turquia, hein? É como um país meio meme. Por Ásia também é qualidade boa de estradas. Eu achei um absurdo a Alemanha ser só 5, né? Tem autobampo. Que lugar que eu posso bater um Audi RS6 a 300 km num Porsche e morrer enquanto escuta funk? Lugar nenhum do mundo, né? Inclusive, funk é um gênero bem bosta de música, tá? É até legal pro cara ficar animadão, né? Sala alguma coisa assim. Tipo, um bom musical. Mas, pô, é merda. É merda. Qualquer um faz. Também que o nível 6, né? Que as melhores qualidades é... Áustria, Suíça, precisa, né? Tá nos Alps, senão vai todo mundo morrer. Vai virar tipo a Bolívia ou Minas Gerais. Holanda também no nível aqui 6, o mais alto. 4, que é meia boca. Vai ter Itália, Eslovênia, Polônia, Eslováquia, Hungria. Só país importante, com exclusão da Itália, né? Que não é importante. Lituânia, Estônia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Islândia. E a Grécia, ó. A Grécia tá com nível até bom. As piores estradas que você encontra na Europa, segundo esse mapa, vai ser na Bósnia-Herzegovina. Nível só 2, mas Bósnia-Herzegovina, pelo amor de Deus, né? Imagina, você pede... Antes de você nascer, você fala assim, Deus, eu faço eu nascer na Europa. Aí ele faz você nascer na Bósnia-Herzegovina, na Albânia. Albânia é o único lugar na Europa que eu li no Google Maps. É pior que da onde eu moro, muito pior. Eu fiquei surpreso com todo o respeito aos albaneses do vídeo. Mas Albânia é muito feio. Lugar esbagaçado. E todo mundo tem Mercedes, galera. Todo mundo na Albânia tem Mercedes. Joga no Google Maps, em Tirana, em qualquer lugar. Principalmente em subúrbios, você vai ver só Mercedes véia. Eu nunca vi um lugar com tanta Mercedes. A Sedona do Norte, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia, Ucrânia, Rússia. Rússia é famosa pra estrada ruim, né? Letônia, República Tcheca, level 3. Interessante, República Tcheca, né? É um país mais rico aí. Moldávia também só level 2, né? Moldávia já aí... Não dá nem fazer piada, porque a situação é ruim mesmo, né? Número de estrangeiros na Argentina. Em outras palavras, malucos, insanos, que migram pra Argentina. Vou começar com o maior número de cidadãos que migram para a Argentina, que vai ser o Paraguai com 685 mil paraguaios na Argentina. O Paraguai é um país, na minha opinião, muito melhor de morar que na Argentina. Não que seja um país desenvolvido, não é, tá? Não é. Não tem nenhum país desenvolvido aqui na América do Sul. Se for pegar a IDH, o da Argentina é bem mais alto, né? O da Argentina e o Chile. Só que aí vai minhas críticas ao IDH, né? Que não demonstra a realidade às vezes. Podia ficar perto, né, cara? Vai ter sentido. O cara vai lá, ganha uma grana. Até ok no Paraguai, vai lá na Argentina, compra uma mansão. O Paraguai tem a moeda mais valorizada do mundo, mas é melhor que a da Argentina. Bolívia, 423 mil bolivianos na Argentina. Bolívia é um país mais pobre, né? Então acho que faz até sentido emigrar para trabalhar na Argentina hoje em dia. Acho que não sei lá, não está valendo a pena não, né? Chile, 215 mil. Aí é insano mesmo. Uruguai, 134 mil. Insano. 200 mil peruano. O Peru é melhor que a Argentina. Eu prefiro o Peru, galera. Venezuela, 176 mil. Mas aí a Venezuela já está complicado para valer, né? Depois o resto aqui tem bem pouco, com exceção do Brasil, com 49 mil. Bastante também até, mas se considerar que tem mais de 200 milhões de pessoas, é pouco, né? Você pode ver aqui, pé da fronteira. Se você viver na Argentina e trabalhar no Brasil, é stonks pra caramba, tá? Acho interessante os países que tem um número ridículo, né? Tipo, Belize, 6. Jamaica, 11. Tem 11 jamaicanos na Argentina. 5 caras do Suriname. Como falar mãe em diferentes línguas europeias? Praticamente tudo deriva do mãe, né? Mãe, mother, alguma coisa parecida com isso. Aí tem que ir à teórica origem da palavra mãe. Só que tá escrito de uma maneira meio esquisita de entender, né? Ah, tá. Isso aqui é a Europa. Meu Deus! Tá, surgiu aqui. É, tá. É o cara de uma árvore, né? O povo no século XIX tinha essa mania desgraçada. No caso aqui não era nem século XIX, era século XX já. 1921. De fazer desenho, pô, pra entender o bagulho. Dificulta mil vezes. Aí viria aqui no proto-indo-europeu, né? Seria má, que significa pra fazer. Fô, sacanagem. Mas aí fazendo tudo desde sempre. Em português fala mãe, na galicia fala nai. Ok. Ama em básico, cara. Não tem nada a ver com nada, né? Mas porque básico nem é indo-europeu, por um que pareça. Madre, em espanhola. Acho legal que em espanhol, cara, sempre que eu escuto alguém falando, né? Da Espanha, parece que o cara tem uma voz grave e fala sério, tá ligado? Tipo, madre. Eu vou escutar o argentino e ele é madre, madre. O mexicano, ele também fala mais sério, né? Eu não tô mais grave. Eu acho melhor de escutar, tipo, madre. Mama. Que malteço. Cachorro aí, galera. Quando eles vão chamar, eu faço... O albanês é nenê, pô. Você chama o grande vascaíno nenê. Ani. Ani, pô. Ani, na Turquia. Ô, Ani! Ó, parece meio mãe, agora que eu percebi. Eu gostei mesmo do Dida, que fala aqui, ó. Essa região da Turquia. O povo falava grego aqui no Ticamê, né? Não sei como surgiu o Dida. Aí veio um goleiro de cata. Grande goleiro Dida. Mamá. Por que que tá com um cor diferente aqui, né? Você não quer dar memoria de esse... Mamá, aí. Ania, em húngaro. Interessante, né? Porque húngaro não é indo-europeu, né? Deixa eu ver se tem algum bem diferente aqui. Morro. Haiti. Haiti eu gostei, hein? Vai chamar a mãe ou a mãe? Ô, Haiti. Ema. O melhor que pra mim, na minha opinião, é... Nenê, Ani e Dida. Dida é bom também. Dida, ô, Dida. Investimento previstos por estados do Brasa em bilhões de reais. Quem fez esse mapa foi o Brasil Maps, a fonte do governo federal, o Ministério da Economia e Desenvolvimento, né? O que é um investimento? É referente ao valor do investimento do governo federal com recursos do orçamento da União, estatais, financiamento, setor privado, unidade federativa, previsto para 2023 a 2026. Vai ser o ano que o chat GPT vai atingir uma inteligência artificial geral e dominar o planeta Terra. Eu sei disso porque eu vim pro passado pra tentar impedir isso, mas eu fiquei com preguiça. Total previsto 1,7 trilhão, um pouquinho menos que o meu patrimônio. Basicamente é o quê, galera? Deu pra entender, né? Nível de investimento, tanto se vai enfiar dinheiro no estado. O estado brasileiro que vai mais receber investimentos é o Rio de Janeiro, com 342 bilhões. Muita grana, tá? Rio de Janeiro sempre foi, né? Um dos estados que mais recebe investimento do Brasil. Boa parte das estatais, né? É do Rio de Janeiro. Foi fundado no Rio de Janeiro, porque era, adivinha, capital do Brasil, Rio de Janeiro. Até hoje recebe mais investimento, né? Segundo lugar vai ser São Paulo, com 179 bilhões. Minas Gerais na terceira posição, com 171. Até agora, o ranking aqui, meio invertido, né? O correto seria São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro em segundo, Minas em terceiro. Ou se for por população, São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá recebendo bem mais, tá? Depois, galera, é uma surpresa bem legal. Sergipe, 136 bilhões, cara. Um estado bem pequeno. Eu sei que no Sergipe tem petróleo, né? Tem usina eólica, tem um monte de coisa interessante. Em Sergipe, eu já fui pra Sergipe, inclusive. Achei bem legal. Eu fui no ano de 2011, ou 12. Em Aracaju, pra fazer turismo mesmo. Tinha poucos turistas, tá? Foi num lugar bem legal, mas tinha poucos turistas. Que é até melhor quando você vai visitar. Bahia, 119 bilhões, né? Um estado desse tamanho recebendo menos que Sergipe. Pará. Pará. Pará é foda, né, galera? Pará, 107 bilhões. Depois, abaixo dos 100 bilhões, mas com investimentos também bem alto. Goiás, Pernambuco, Maranhão, Pará, Ceará e o Rio Grande do Sul. O restante vai receber um investimento um pouco menor. Porém, dependendo do tamanho do estado, ainda é bastante coisa. O que menos vai receber investimento em todo o Brasil vai ser o Acre, com apenas 26 bilhões. É só o Ramondino vai trazer esse dinheiro pra isso. Esqueci, não posso falar Ramondino, senão vai proibir. Então, eu falar Ramondino vai censurar meu canal. Venda de carros elétricos nos seis primeiros meses de 2023. Isso aqui é o mercado americano, tá? Não é mundial, não é europeu, e sim americano. Em primeiro lugar, galera, Tesla. Evidentemente, né, quando você pensa em carro elétrico, eu particularmente penso na Tesla e na BYD depois. 325.291 carros. A Tesla abaixou o preço dos carros esse ano, né, então... Pô, tá praticamente falindo a Volkswagen na Europa, inclusive, né? A Volkswagen não tá conseguindo competir com a Tesla, né, o carro elétrico. Depois, a GM, 37.164. GM, que no caso aqui, os carros elétricos, vai ser Chevrolet e Cadillac. E o resto, galera? Pontiac morreu. Oldsmobile morreu. Buick tá indo de vá. Então, pô, GM é Chevrolet e Cadillac. Cadillac mesmo já, né? Vendia na China bem, né? Nem nos Estados Unidos também, né? Volkswagen, que vai ser Volkswagen, Audi e Porsche. Tem outras marcas que é da Volkswagen. Lamborghini, por exemplo. As que mais vai vender caras elétricas, evidentemente, vão ser essas três, né? Que são marcas mais... Volkswagen é a marca comum. Audi é uma marca premium. Porsche é a marca mais premium, né? Quase de luxo, né? 29.137 carros. Depois, a Ford. 26.849. Ford que cagou e andou pro Brasil, então eu vou cagar e andar pra foto também. Até porque não vende nada interessante, né? Até vende, tem aquela caminhonete, a Maverick, mas só isso. Muito caro. Hyundai 22.000, Hyundai, Kia e Genesis, né? Hyundai, Kia. Ah, Hyundai comprou a Kia nos anos 90, quando a Kia tava falindo. Eu, eu, prefiro a Kia. A Kia é um Hyundai um pouquinho, melhor, pouquinho. Só que eu não sei o que acontece no Brasil, em qualquer lugar do mundo, galera. Vai ver as vendas. É Hyundai e Kia praticamente vendendo igual. Porque é igual. É igual, sabe? Um ou outro país domina mais a Hyundai, domina mais a Kia. Por exemplo, na Índia, a Kia é muito dominante. Nos Estados Unidos já vende um pouquinho mais de Hyundai, mas a Kia tá bem próximo. Porém, em todo país, os dois vendem bem. Aqui no Brasil, a Kia não existe praticamente. Só existe a Hyundai, sendo que são os mesmos carros, né? Usam o mesmo motor, o mesmo câmbio. Pega, por exemplo, o Cerato. O Cerato é igual o Elantra. Porém, a Kia não investe, cara. Pra vender carro aqui no Brasil, eu não consigo entender. E tem carros muito bons, né? Hoje em dia, atualmente em venda, tem nenhum. Depois, a Rivian, que é uma marca bem nova, né? 17.939. Que tem aquela caminhonete elétrica apelona. Porém, tem um SUV também, não? Da base daquela caminhonete. Eu não acho tão bonito o Zivian, tá? Mas é um carro bem interessante. O carro elétrico, em geral, tá bem interessante. BMW, 17.512. BMW. BMW é uma das marcas favoritas, tá? Eu gosto muito da BMW. Não teria uma. Vamos ver se a elétrica vai melhorar a confiabilidade geral da marca, né? Os elétricos são uma boa oportunidade de marcas com uma confiabilidade mais baixa. Ou com um pensamento geral que é mais baixo. Isso varia de país pra país. Por exemplo, em Portugal. Quem é português aí vai conseguir até confirmar. A Peugeot é uma marca que vende bastante. É uma marca que tem ali uma... São considerados carros bons, né? No Brasil, o Peugeot tem um nome ruim, né? Pô, com conta dos carros dos anos 90 que era importado direto da Europa sem tropicalização, estragava muito fácil. Era uma tecnologia mais avançada. Mais avançada do que eu falo é... Injeção eletrônica. Duplo comando, né? Uma suspensão melhorada. Mas aqui no Brasil, pô, aí já era muito. Acabou queimando o nome, né? Volkswagen, por exemplo, tem um nome bem queimado nos Estados Unidos. Eles acham uma bosta. Varia de país pra país, né? Pode dar uma queimadinha de um nome que é agora no Brasil também, né? Mercedes-Benz, 16.287. Como é que o número bom, né? Infelizmente, os carros da Mercedes-Benz elétrica, é tudo feio. Parece um ovo. Polestar, que é uma marca da Volvo. Só que a Volvo é... A Guile, que é dona da Volvo, né? É muito pica os carros dessa marca. Simplesmente. Digitei. É lindo, os carros. Nissan, 8.444. Nissan que tinha carro elétrico... Tinha aquele... Esqueci o nome do carro, olha isso. Bem antigamente, né? Os caras foram um dos primeiros que começou. Lucid, que é um Tesla melhorado isso aqui. Não tem nada a ver com a Tesla, tá? Mas é um Tesla de muito luxo isso aqui, hein? É bem legal. Toyota, que vai ser a Toyota, é a Lexus, né? Que é a mesma coisa. A Lexus vende muito bem nos Estados Unidos. Outra marca que não tem no Brasil, cara, direito. Poucos carros. É uma marca excepcional. É um carro de luxo com a confiabilidade de um Toyota. É fantástico. Só é meio de tiozão, né? Igual a Toyota. 6039, Subaru 2946, na última posição. Eu nem consigo imaginar um Subaru elétrico. Toda sinceridade. Qual a forma de escrita do número 14 é mais usada no seu estado? Napa feito pelo Geógrafo Brasil. Conte o Google Trends nos últimos 30 dias. Eu, eu sempre escrevi 14 com Q. Só que eu falo 14. Eu não falo 14. Eu acho que o certo é com Q, não. Tem como escrever com C e tá certo? Você vê aqui. Quer dizer, eu vou perguntar pra Alexa, que é burra. Alexa, como escreve 14? Alexa, cala a boca. Tá, a Alexa me respondeu aqui, galera, que é com C. É com C? Sei não, hein? Alexa não é nem A, né? Esse negócio aqui é burriça artificial. Olha lá, tá me falando. Cala a boca! É 14 praticamente no país inteiro, com exceção aqui do Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Segipto e Amapá, que é 14 com C. Enfim, galera, eu vou acessar esse vídeo por aqui. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, e valeu. Falou! Muito obrigado por se tornarem membros.